Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos de volta do Capital Slab aqui no canal do Wacky. Mais um prazer ter vocês comendo essa série aqui, é maravilhosa, galera. Eu gosto demais de gravar isso aqui, de verdade, tá? Galera, eu quero contar pra vocês o seguinte. Neste momento, eu vou colocar uma meta aqui na minha cabeça e eu vou parar de pegar dinheiro do meu seguro, tá? Da minha seguradora. Por quê? Eu pretendo, eu tenho uma certa coisa aqui em mente, eu vou contar quando chegar o momento certo, tá? Mas eu pretendo usar o dinheiro da seguradora pra fazer uma coisa que faz muito sentido, que trabalha junto com seguradoras, inclusive, tá? Então, vamos dar uma segurada aqui. E eu quero mostrar pra vocês que no ano passado, no ano que se passou, né? Nós gastamos 8.2 milhões em Advertising, que foi mais ou menos o que nós gastamos também no ano retrasado. Então, eu disse pra vocês que ia ficar mais ou menos a mesma coisa, lembra? E nós lucramos 2.300.000, tá? Então, nós lucramos muito aqui ainda. Estamos fazendo caixa, tá? Gerando dinheiro em caixa aqui, isso é maravilhoso. E por enquanto, nós estamos tentando dominar os mercados de computadores e outras coisas aqui nas outras cidades, né, galera? Isso aqui tá um pouco mais complexo, mas nós vamos chegar lá, né? Talvez barateando a nossa produção, talvez trabalhando de alguma outra forma, sinceramente ainda não sei, né? O fato é que nós entramos pesado aqui e eu pretendo abrir mais lojas e disponibilizar mais ainda nossos produtos. E galera, no último episódio também, nós abrimos essa fábrica de CPU aqui, né? Eu transformei essa fábrica aqui em fábrica de PC, inclusive deixa os computadores aparecerem aqui. Eu não quero, eu não quero... Vocês não deveriam... What? Vocês não deveriam estar fabricando CPUs, vocês deveriam estar fabricando PCs. Desktops. What? Não, 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 não. Não. Não consigo limpar aqui, hein? Que porcaria. Uai, eu achei que eu não consigo limpar isso aqui. Limpa. Vou pausar isso aqui antes que alguém venha comprar meus computadores. Enquanto eu não tenho cliente, isso é bom. E deixa eu vender isso aqui a... O quê? Os computadores custam 4 dólares? Isso aqui tá errado, com certeza. Quanto que eu tô vendendo? Aqui dentro? 156, perfeito. Então, aqui, isso aqui eu quero vender a 150... 152, tá ok. Então, aqui, esse input, eu vou ligar com o terceiro... A terceira fábrica de computadores aqui. Perfeito. Se nós teremos mais uma indústria fabricando computadores, eu só precisava que isso aqui modificasse. Eu não quero trocar eles. Não, pelo amor de Deus, não. Para com isso. Isso aqui tá bugado, com certeza. Ok, pronto. Desbugou. Eu queria ver meus clientes. Quem são meus clientes? Perfeito. Agora tá correto. Isso aqui ainda tá errado. Eu sinceramente não estou entendendo. Você realmente tá fabricando CPU? WTF? Tem aço, componente eletrônico e CPU ligado em você. Como assim que você tá fabricando CPU? Eu vou ter que trocar isso aqui. Um segundo. Ok, galera. Ajuste feito. Agora eles estão produzindo só computadores aqui. Isso aqui tá maravilhoso. Mas eu tava dando uma olhada aqui. Agora o meu gargalo é aqui na produção de silica. Meu gargalo tá sendo aqui, tá? A quantidade que nós estamos produzindo... Na verdade eu acho que eu não tô conseguindo escoar toda a produção. Vamos dar uma olhada nesse número aqui. De 15, vai pra 7. Vamos ver se vai diminuir de 7. Se em algum momento zera. Foi pra 38. Na verdade eu não tenho setores de venda o suficiente, né? Mas conforme ele for treinando aqui, ele vai conseguindo vender ainda mais. Isso aqui tá em 100%, 100%, 100%. É, a utilização da fábrica tá em 100%. A quantidade de computadores aqui, de CPUs, de processadores, nós estamos fabricando também é bem grande. Mas aparentemente eu não estou comprando tudo. Então talvez... Isso aqui tá em 75 só. Não, na verdade eu estou sim. Agora eu vou dar uma olhada aqui. É, definitivamente, galera. Agora nós não temos problemas nas compras de CPUs, tá vendo? Agora isso aqui não está limitando nossa produção de computadores. Maravilhoso. Aqui talvez um pouco limitado, por algum motivo. E aqui também 100%, 100%, 53% por algum motivo também. Talvez CPUs de novo? Será? Hum. Mesmo uma fábrica grande não está conseguindo vender todos os CPUs. Talvez por conta de um único setor de vendas. Mas enfim. O fato é, aumentamos com certeza nossa produção de computadores, tá? Definitivamente aumentamos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver os clientes. Os meus clientes de sempre. Perfeito. E deixa eu... Vamos dar uma repassada aqui nas outras cidades. Nós já estamos em abril, né? Deixei o tempo passar aqui. Não estou ganhando o mercado da maneira que eu gostaria aqui. Talvez eu tenha que ser um pouco mais agressivo no marketing, tá galera? E eu vou ser. Acho que vale a pena. Para ganhar o mercado aqui de uma vez por todas em Roadies View. Aqui em Lake. Cadê minha loja? Tá aqui embaixo. Assurance. Aqui. Perfeito. E aqui também eu vou ser mais agressivo no Advertiser, tá? Vou gastar uma grana aqui. Perfeito. Deixa a minha marca... Minha marca já está quase no máximo aqui. Meio que é um overkill aquilo ali que eu estou fazendo. Mas tudo bem. Eu realmente não quero brincar aqui. Em Lake é o pior... É o meu pior mercado, né galera? Mas também eu estou brigando aqui contra três outras empresas de venda, né? E o Metal também ele resolveu chutar o pau da barraca aqui, né? O cara está competindo comigo em preço. Mesmo a minha qualidade sendo superior. Ele tem um pouquinho mais de marketing, porque ele está aqui há mais tempo, né? E ele está tentando bater a minha pontuação geral com ajustando o preço aqui, né? Colocando o preço lá embaixo. Mas, de novo, meu custo de produção é muito baixo. E eu consigo contra-atacar isso aí sim. E conforme for subindo aqui também nossa tecnologia, né galera? Nós vamos poder fazer mais e mais coisas aqui. Tem um detalhe que eu gostaria de fazer, mas eu não vou fazer ainda, tá galera? Tem um negocinho aqui que eu preciso dar aquela encostada lá. Vamos ver como é que está o marketing agora. O market share está subindo de volta. Perfeito. Chegou a quase 80% aqui. Nós estamos com 84%. Eu acho que eu estou ganhando de volta, ou pelo menos eu travei a descida, né? Deixa eu ver esse insurance aqui. Aqui eu estou perdendo. E galera, tem um detalhezinho aqui. Tem uma coisinha que eu quero fazer. Mas eu preciso fazer quando eu tiver mais dinheiro. Não tem como. Não adianta eu investir nele agora, nessa coisa. Porque senão não vai dar certo. Então, eu preciso fazer um pouco de caixa, tá? O principal aqui é, eu tenho que fazer um pouco de caixa. Eu tenho que deixar meu dinheiro aqui dos seguros também subir. Acho que nós estamos fechando prejuízo aqui, né? Já estamos amargando meio milhão de prejuízo aqui. Mas por quê? Eu aumentei muito. Tipo, muito mesmo. Inclusive, eu já posso diminuir. Eu vou diminuir aqui manualmente. Já volto com vocês, galera. Um segundo. Ok, galera? Diminuir um pouquinho os gastos lá com... Com advertising aqui para os seguros. Nosso branding ainda está subindo. Já está em 77 e subindo. Está muito maior do que o Gustavo e o Leonardo. E nosso marketing ainda, de fato, está subindo, tá? Muito devagar, mas está subindo. Isso é ótimo. Quer dizer que esse mercado aqui, de fato, eu quero dominar ele. Eu não quero dar bobeira aqui. Esse mercado é meu. Sai para lá, senhora. Leonardo. Inclusive, vamos dar uma olhada. Coisas que eu acabei esquecendo de olhar, galera. Vamos dar uma olhada na nossa corporação. Nosso valor de mercado já está em 120 milhões. Lembrando que nós começamos lá com 30, né? Se não me engano, nós começamos com 30 milhões. Ou seja, nós aumentamos em quatro vezes nosso valor total de mercado. Isso é maravilhoso. O Black começou com muito dinheiro, mas ele ainda acabou permanecendo aqui nos 300 milhões. Não faz muito sentido, dado que o lucro anual dele é de 150 milhões. Então, tem alguma coisa errada aqui. Ele tem muita loja de varejo. O Gustavo e o Leonardo estão amargando prejuízos, mas mesmo assim ele está conseguindo aumentar o valor líquido dele. Não faz muito sentido isso também. Mas a partir do momento que ele começar a pegar empréstimos, ainda vai demorar. Isso aqui seria mais ou menos seis anos ainda, se ele permanecesse nesse prejuízo aqui. Eventualmente, ele vai fazer lucro. A Comedinha aqui está com 279 milhões. O Agvas, que é uma corporação de branding, uma corporação de marketing, ele tem... Aliás, não, perdão, ele é um banco, galera. O Agvas é um banco, se não me engano. Dá para olhar aqui, né? Depois a gente olha. Ele está lucrando muito dinheiro. Ele está fazendo 70 milhões anuais. É muita coisa. O Black está com 394 milhões de valor de mercado, 65 milhões de lucro. O Metal está lucrando absurdo, né? Ele realmente dominou. Lembrando que o Metal também começou com uma receita já, um dinheiro, muito dinheiro em caixa. Ele está dominando o mercado de softwares, não tem nem como brigar com ele. Eu tenho que investir muito dinheiro para ganhar esse mercado do Metal. O Bruno Carvalho, eu não me lembro o que ele faz. Eu acho que é softwares também, computadores, só que numa visão um pouquinho mais tranquila, né? Na verdade, o Metal é focado em SEO e o Bruno Carvalho em softwares. Mas o Bruno Carvalho também está com lucro absurdo, né? O valor líquido dele é bem menor. Ele está lucrando muito dinheiro. O Highlander, ele está com 160 milhões também de lucro. Eu não me lembro exatamente o que ele faz. Gusta Games aqui, aparentemente, não está fazendo nada. Só tecnologia e alguma outra coisa aqui. Está lucrando 4 milhões. Talvez tenha entrado não faz muito tempo. E o Zeke também. Ele também começou a fazer algumas corporações aqui. Está lucrando 50 milhões. Uau! A galera está com lucro bem alto, né? Todo mundo. E é isso. Legal. Legal. É sempre bom dar uma repassada assim, só para olhar o que as empresas estão fazendo, né, galera? É hora da gente dar uma olhada no nosso produto de novo. Vamos ver como é que está nas cidades. Aqui nós estamos dominando. Aqui tomando devagar. Aqui eles começaram a subir de volta. Talvez eu devia estimular ainda mais o preço aqui. Nossa marca vai subindo conforme a marca e a tecnologia vai subindo. Nós vamos ganhando esse mercado. Não tem como eles se manterem. E aqui a pontuação já está legal. Provavelmente está faltando abastecimento de produtos lá, tá, galera? Provavelmente é exatamente isso que está acontecendo. Falta abastecimento de produtos. A fábrica aqui parou. O que não está chegando? Deixa eu descobrir aqui, galera. Um segundo. Galera, eu descobri por que essa fábrica tinha parado, tá? Essa fábrica tinha parado porque eu não tinha ligado a saída dela. Ela não está escoando para lugar nenhum, tá? Eu esqueci de ligar ela aqui. O que eu tinha ligado aqui era o cara errado, basicamente. Basicamente eu tinha ligado a mesma fábrica três vezes aqui ao invés de ter ligado essa pelo menos uma vez. Então, acho que agora isso aqui vai funcionar. Acho que agora isso aqui vai funcionar. E nós temos mais tecnologias. Maravilhoso. Acho que as coisas continuarem acontecendo. Significa que nós vamos começar a produzir CPUs de melhor qualidade. Vamos ver se essa fábrica aqui vai começar a funcionar agora. Imagina eu que sim, porque agora tem lugar para ela escoar. Agora, isso aqui está conectado no lugar certo. Isso aqui está conectado no lugar certo. Essa fábrica aqui está produzindo. Bom, agora... Ah, galera. Foi mais ou menos um ano, tá? Não lucrando, deixando de lucrar, perdendo dinheiro. Porque eu não tinha... Eu não estava escoando essa produção aqui. Eu deveria ter percebido, né? O cliente não estava ali. Se o cliente não está, então não faz sentido. O produto tem que estar escoando para algum lugar. Não está aparecendo ver clientes, então não está escoando para lugar nenhum. Ok. Eu vou ficar de olho nisso aqui para ver se essa fábrica única de CPUs está conseguindo lidar com toda a produção de desktops. E nosso lucro agora, olha que absurdo. Está subindo um absurdo, né, galera? Daqui... No próximo ano eu tenho que pagar lá a nossa dívida de 20 milhões. É importante lembrar. Nós estamos lucrando de novo com os seguros, né? Lembrando que a única coisa que eu fiz foi diminuir um pouquinho o meu gasto lá em branding, tá? Em marketing. Então, agora... É, está em 100%. Perfeito. Então, uma fábrica dessa está sustentando três fábricas pequenas de notebooks. Maravilhoso, galera. Nossa tecnologia acabou de terminar, né? E ela finalizou tanto no progresso com desktops quanto de CPUs. Isso significa que agora nossos computadores são... Por ignorância, 68% de qualidade, galera. Vamos até olhar aqui. Vamos ver aqui. Produtos, quero ver exatamente os computadores. Agora eu começo a dominar melhor o mercado naqueles lugares, ó. Eu vou ficar de olho se esse cara... Ele está começando a fazer um estoque. Sinto que ele está começando a fazer um estoque. Não sei por que ele não está dando output aqui. Deveria dar. Talvez seja muita coisa para você controlar, né? Não, não está fazendo estoque, não. Eu estou vendendo todos os computadores que nós estamos produzindo, galera. Impressores faz estoque. Celulares faz estoque. Mas computadores não dá tempo de fazer estoque. Lindo. Vou dar uma reajustada aqui nos preços. E dar uma olhada em mais algumas coisas. E eu já volto com vocês. Ver se tem alguma oportunidade rolando aí. Galera, olha só. Mais um ano que se passou. Está no ano de nós pagarmos nossa bond, né? Inclusive, eu já poderia comprar ela. Eu tenho dinheiro para comprar ela. Na verdade, eu vou fazer isso. Eu estou achando que eu já vou comprar essa bond aqui inteira. Ops. Fechei aqui sem querer. Vamos lá de novo no mercado de bonds, no mercado de títulos. Aqui os títulos que vai vencer agora em 97. Eu vou comprar ele todo de volta. Ok? Tirei aquilo lá do mercado. Perfeito. E agora só tem essa aqui. Significa que nós vamos pagar um pouco menos de juros, né? Foi um bom investimento? Não. Eu só quis antecipar, galera. Porque nós vamos ter que pagar isso aqui de qualquer forma. Antes, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Nós estamos com o nosso branding muito alto em relação ao Gustavo Leonard. Lembrando, galera, que o branding, ele não passa de 100. O 100 é o cap. Ele não vai passar de 100. Então, o que eu fiz aqui foi ir ajustando o meu gasto com isso, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou ajustar de novo. Eu só vou deixar eu bater em 100. E daí eu vou diminuir isso aqui pela metade de novo. Deixar aí mais ou menos em 30 mil cada coisa, tá? Em cada uma das lojas. E daí o meu foco tem que ser em abrir novas lojas e coisas desse tipo, tá? Antes, deixe aí dessa forma. Nossa seguradora, ela está fazendo grana, galera. No último ano, mesmo com todos aqueles gastos absurdos, tá? Que nós estávamos fazendo com a Advertising, nós ainda lucramos 2 milhões, tá? No total, o nosso gasto operacional anual foi de 25 milhões. 25 milhões. Sendo que metade disso, galera, metade disso foi com o gasto com a Advertising. Então, nós gastamos muito dinheiro com propaganda, basicamente. Voltando aqui, essa fábrica de CPUs parece que está dando conta de um recado. Eu não vi essas fábricas aqui, tá? Esses setores de produção aqui, em momento nenhum abaixando de 100%. De vez em quando dá um piquezinho assim de 93 e tal, mas é isso. Depois, imediatamente já volta para 100%. Isso é maravilhoso. E também, nós começamos... Isso aqui não é verdade, tá? Apesar do estoque aqui, galera, daqui a pouco some. Tanto que esse Output, ele praticamente não trabalha. Ele praticamente não trabalha, tá? Só para contar isso para vocês aqui. Então, ok. Dito tudo isso, vamos dar uma olhada agora nos nossos preços. Sempre é importante olhar os preços. Vamos olhar aqui. Na primeira cidade, nós estamos dando show. Nós estamos dando show aqui no nosso computador. Nós estamos vendo dentro de 421. Estamos tendo algum lucro. Poderia ser melhor, mas por enquanto é isso. Aqui nós também estamos ganhando bastante mercado aqui. Muito mercado mesmo. E aqui o mercado está menor. Por que, galera? Eu sinceramente acho que falta produto no mercado. É isso. Não tem outra explicação. De fato, está faltando produto no mercado. Nós temos que ampliar essas fábricas. Ao invés de fábricas pequenas, começar a ter fábricas grandes produzindo essas coisas. O problema é que daqui a pouco, vamos até olhar aqui, acho que é nessa cidade. Daqui a pouco o computador vem aí. O notebook, aliás. Faltam 26 meses. Dois anos. Daria para ampliar a produção sim. Só que eu não posso me dar o luxo de fazer isso agora. Porque nós temos que fazer um lucro absurdo aqui para que eu consiga pagar minha bond no ano que vem. Então, galera, vou deixar as coisas rolando aqui. Vou diminuir os gastos aqui um pouquinho com o marketing, como eu já disse para vocês. Mas primeiro eu vou deixar ele bater em 100. Bateu em 100, vou diminuir e é isso. Vamos deixar as coisas acontecendo. Por enquanto, nada de novo aconteceu. Eu só mostrei para vocês que eu não estava comprando aqui a bond. O banco no estado econômico ainda está em expansão, que significa que nossos produtos estão vendendo bem. É isso. Vou deixar o tempo passar aqui e já volto com vocês, galera. Galera, eu não vou me aguentar. Simplesmente não vou me aguentar. Olha só. Essas fábricas aqui, e agora para mim ficou muito claro, ficou muito claro mesmo. Finalmente eu entendi um certo conceito aqui dentro do jogo. Não está chegando o CPU o suficiente. A nossa fábrica de CPU está com a utilização de 100% e o suprimento de silicone está o suficiente para ele. Olha só. Está vendo a barrinha amarela aqui? Quer dizer que é muito mais do que o suficiente, muito mais do que ele está usando. Contudo, primeiro, nosso setor de venda é pequeno. Então, isso aqui está meio que... Ah, está faltando setor de venda para você. Very interesting. Very interesting. Legal. Está faltando setor de venda para você. O que eu poderia fazer seria colocar isso no warehouse não ia adiantar, né? Um segundo, galera. Deixa eu pensar em uma solução. Galera, eu vou fazer um negócio aqui. Eventualmente nós teríamos que fazer isso. Então, eu já vou fazer agora. Na verdade, eu vou colocar um... Oh, God. Não, eu quero colocar um armazém. Acho que aqui cabe. Acho que aqui está ok. Eu vou colocar um armazém aqui. O que ele vai ter? Unidade de entrada, unidade de entrada e unidade de entrada. Centro de armazenamento. Unidade de saída. Unidade de saída. O mesmo esquema, tá, galera? Não vai mudar nada. Só que esse cara aqui, ele vai servir somente para processadores. Por quê? Eventualmente eu vou ter que ampliar nossa produção de processadores. Não tem como. Isso vai acontecer, tá? Já que isso vai acontecer, eu já vou centralizar isso aqui de uma vez por todas. Inclusive o nome disso aqui vai ser... Processadores. Ops. Processadores. Perfeito. Ok. Então o que eu vou fazer? Esse cara aqui, as unidades de entrada dele, Eu quero comprar todos os processadores possíveis. Todos. Tá? Todos. Vai ser possível? Não sei. Deixa as coisas aparecerem aqui primeiro. Obviamente eu vou jogar um lucro em cima dele. Perfeito. Já apareceu. Agora aqui o preço dele é de 52. Eu vou vender ele a... Sei lá. Na verdade... Vou vender ele a 62. Até porque eu não posso vender muito mais caro do que isso. 70, vai. 71, pronto. E agora, esses caras, ao invés de comprar direto da fábrica, Eles vão comprar da minha... Da minha Warehouse. Então você da Warehouse. Você também vai comprar da Warehouse, por favor. Perfeito. E você também vai comprar direto da Warehouse. Tá? Então esses caras não estão em 100%. Tá vendo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou também colocar mais uma fábrica. E aqui que tá, né? Eu não precisaria de uma fábrica enorme aqui. Seria melhor eu aumentar a produção de computadores. E aumentar em pouca produção de CPUs do que o contrário. Mas... Mas eu vou. Let's go, baby. Eu vou. Eu vou porque... Porque sim. É basicamente isso. Deixa eu adicionar... Deixa eu ensinar a vocês como é que faz, galera. Vocês viram que eu cliquei aqui na fábrica. Eu cliquei aqui. E eu vou clicar em adicionar. Tá? Por que? Agora... Ah, eu coloquei a fábrica diferente. Eu não gosto disso. Mas enfim. E agora eu simplesmente vou usar esse plano. Tá? Por que? Dessa forma eu consigo fazer as ligações de uma maneira mais... Fáceis. Tá? Eu poderia ter deixado automático. Mas como eu não tenho muita paciência. Eu acabo clicando em tudo para produção. Tá? Então, deixa isso aqui. Deixa isso aqui, inclusive, no máximo. Deixa acontecer as coisas aqui. Os CPUs começarem a serem produzidos. Os CPUs começaram a ser produzidos. Vamos pausar. Esses CPUs aqui. Eu vou vender o mesmo preço que a outra fábrica. Que é... 52. Perfeito? Vendas internas, por favor. Ops. 52. Cadê? 52. Perfeito. Então, na minha warehouse. Acho que eu liguei uns três lá, né? Não preciso. Inclusive, não preciso mesmo. É bem ruim fazer isso. Eu quero ligar o segundo. Lá também. Então, aqui tá na 13. Aqui tá na 12. Perfeito. Aqui tá com CPU. Não, eu não escrevi CPU. Não, eu não escrevi CPU. CPU. Tá errado, né? CPU. Perfeito. Agora sim. Fábrica de CPU. Então, agora... Isso aqui. Agora eu acho que vai ficar um bom rating e nunca vai faltar CPUs pra esses caras, basicamente. Waterhouse. Waterhouse. Só pra garantir, né? Que tá conectado correto. Waterhouse. Waterhouse. E você... Ops. E você também. Waterhouse. E Waterhouse. O principal motivo de eu tomar essa decisão aqui, galera, é porque, eventualmente, nós vamos produzir notebooks. Notebooks também levam processadores. Então, processadores vão ser utilizados em mais de um lugar. Já que os processadores vão ser utilizados em mais de um lugar, nada faz mais sentido do que eu ter uma bela produção de processadores, armazenar isso em algum lugar e dar isso com essa produção. E é o mesmo princípio, né? É sempre o mesmo princípio de... Cara, eu não gosto de você ficar assim. Dá pra parar, por favor? Sorry, galera. É meio que toque, eu sei, mas enfim, é isso. É o mesmo princípio que eu utilizo com os produtos. A diferença com os outros produtos, os demais produtos, eles vão pra mercado. E aqui, né? Aqui, eu simplesmente estou construindo uma bela produção. Centralizando o produto intermediário aqui pra gente. Isso aqui tá com vendas internas. Só garantir vendas internas. Maravilhoso. O que que dá pra fazer, galera? Sinceramente, daria pra aumentar a produção de computadores. Porque falta computadores no mercado, tá? E como que eu sei que falta? O fornecimento de computadores tá baixo em relação à demanda. É simples assim, tá? Se tivesse mais computadores, eu estaria vendendo mais computadores. O que que eu poderia fazer? Eu poderia criar mais uma fábrica gigante e começar a produzir computadores. Na verdade, eu vou fazer isso. Maca, mas e a sua dívida? Bom, a gente vai ter que pagar de algum outro jeito. Existem outros jeito de pagar dívidas. Vocês sabem como eu costumo fazer. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou setar isso aqui pra computadores. CPUs, notebooks, computadores. Perfeito. Compra automática? Não. Deixa eu pausar isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui também pra desktops. Pra eu não... Acho que eu tô usando PC. E agora deixa eu conectar isso aqui com as warehouse. CPU, CPU. Perfeito. Componentes eletrônicos eu não estou produzindo, infelizmente. Então, eu tenho que conectar com o porto marítimo por enquanto, né? Deixa o computador sair aqui. Cadê? Começar a vender. Se não me engano, eu estou vendendo ela a 150. Que é uma gás. Ok. Chegou aqui. Então, isso aqui, se não me engano, eu estou vendendo a 150. Nesse nível aqui. No nível da fábrica, certo? A 150, né? 150, perfeito. E agora, galera, aqui na warehouse, eu vou reconectar isso aqui tudo. Tá? Primeiramente, eu quero do Waka. Eu quero o computador. Então, na primeira fábrica aqui. Primeiro aqui. Terceiro aqui. Não, tá errado. Vamos lá. Primeira fábrica. Segunda fábrica. Terceira fábrica. Porque a quarta fábrica, ela é uma fábrica bem grande. Então, é melhor eu colocar mais gente comprando dela. Que é essa fábrica aqui. 014. 09. 0909. Tá errado. 04. Deixa eu organizar isso aqui só um segundo, galera. Ok. Organizado. Vamos ver como é que isso aqui vai se comportar. Se eu vou conseguir, finalmente, né? Ter uma produção decente aqui de computadores. E se esse output que vai começar a trabalhar. O output começando a trabalhar também é um belo indicador, né? Significa que, de fato, eu estou escoando a minha produção. Esses caras finalmente estão conseguindo comprar, né? Deixa eu aumentar, inclusive, o treinamento desses caras. Legal. Legal. Parece que está indo. Só que, aparentemente, o fornecimento de CPUs está baixo. Good God. Como assim? Aparentemente, o fornecimento de CPUs aqui está baixo. Uau. A fábrica de silicone está trabalhando no máximo. Mas é porque, basicamente, nós estamos conseguindo escoar toda a produção. É, de fato, agora eu vou ter que centralizar a produção de silicone. Porque só essa fábrica aqui não está conseguindo segurar as duas fábricas gigantescas de CPUs. Isso significa ampliar a produção, né, galera? Ok. Lembrando que no próximo ano, vou até olhar aqui no bond market. Em 98, em abril de 98, eu tenho que pagar um bond aqui de 30 mil, né? 30 mil e 100. Vamos ter dinheiro para isso? Não sei. Mas, qualquer coisa, existem outras maneiras. Vamos dar uma repassada aqui rapidinho. Quanto que o nosso seguro já fez de dinheiro? 21 milhões de caixa. Estamos ganhando market share. Maravilhoso. Certo? Acho que a gente está ganhando. Acho que está subindo isso aqui. Acho que a tendência aqui está sendo subir. 24,60. Eu realmente acho que está subindo. E nosso balanço, neste ano, nós já lucramos 13 milhões, tá? Nós estamos em 24 de novembro ainda. Então, comparado com o ano passado, foi uma subida, tipo assim, enorme, gigantesca, né, galera? Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Nosso número já está quase em 40 milhões. Uau! No próximo episódio, tem muita coisa para a gente fazer. Nós podemos abrir novas fábricas. Provavelmente, daqui a pouco, os notebooks vão ficar prontos. Os smartphones, as cameraphones vão ficar prontas. E nós teremos muita coisa aqui para explorar dentro do jogo. Mas, com certeza, vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.